Gente, agora nós vamos contar histórias de brasileiros que foram, de certa forma, surpreendidos. Surpreendidos pelo fechamento de estradas e de aeroportos em todo o mundo por causa do coronavírus. Dados do Itamaraty apontam que existem 5.600 brasileiros espalhados por mais de 86 países aguardando uma ajuda para voltar para casa. Lugares bonitos, culturas diferentes e não gostam de viajar, não é verdade? Mas nesses tempos de coronavírus, brasileiros que estão fora do país vêm passando alguns apuros para retornar para casa. A situação tende a piorar cada semana, sendo que os recursos estão acabando. Estamos aqui já há quase uma semana nessa cabana. E estamos com dificuldade para poder voltar para casa. E a gente teve que parar aqui na costa do Martim, agora aqui as fronteiras estão fechadas. Há três anos, eles viajam pelo mundo. Sabrina e Henrique já conheceram 58 países. Nas redes sociais, postam fotos e vídeos de tirar o fôlego. Desde dezembro, eles cruzam a África. No caminho, encontraram Cainã, que se aventura pelo continente há quatro anos. Juntos, os três tinham como destino Gana. Mas antes de chegarem, as fronteiras se fecharam. Acostumados a viajar e serem bem recebidos por onde passam, o trio de aventureiros vem experimentando uma outra sensação. Ninguém estava querendo aceitar a gente. Então, os estrangeiros estão sendo rejeitados nos lugares. Em hotel, a gente não estava conseguindo encontrar para ficar. Existem outros dois brasileiros na costa do Bafim neste momento. Todos seguem aguardando uma posição da Embaixada Brasileira no país para que essa aventura acabe o quanto antes. Está tudo fechado, então acho que a única maneira de viabilizar qualquer voo de repatriação, qualquer locomoção mesmo, é o Estado brasileiro negociando com as autoridades aqui, locais. Estamos em um grupo de dez pessoas, nove atletas e um técnico. Nós já temos a autorização do retorno pela FAB, mas precisamos da autorização agora do Ministério da Defesa e do Itamaraty. Só dependem deles agora o nosso retorno para casa. Um apelo que teve um final feliz. O mais aguardado de todos chegou, galera. Na segunda-feira, um voo contratado pelo governo brasileiro trouxe a equipe brasileira de natação paralímpica que treinava no Equador e estava impedida de sair da capital Quito desde o último dia 21. Cecília Araújo era uma das atletas. Foi ela quem fez o vídeo pedindo ajuda e postou nas redes sociais. Já em casa e cumprindo a quarentena, ela revela os momentos de angústia sem saber quando poderia voltar para casa. É desesperador. Eu achei que fosse até um pouco mais tranquilo, mas não é. É desesperador. Com o cancelamento das competições, Cecília tem outros desejos para os próximos dias. Que esse surto no mundo todo melhore, que as pessoas possam ter saúde e voltar tudo ao normal. Localizada entre o continente asiático e a Oceania, a Indonésia é um destino procurado por muitos turistas. Entre eles está o Will, que há dois anos resolveu sair do Brasil para viver a aventura de conhecer o mundo. Passei pela Europa, Oriente Médio, e agora estou fazendo minha trip na Ásia, mas tive que parar aqui em Bali por causa da questão do coronavírus. A ilha de Bali vive um lockdown parcial. Isso significa que as atividades essenciais estão em funcionamento. Essa é uma das principais ruas daqui de Bali, em Changu, um dos principais pontos turísticos, e está tudo fechado. A situação tende a piorar cada semana, sendo que os recursos estão acabando. Em contato permanente com a embaixada, o jovem espera que a situação seja definida o quanto antes. Eles estão dando todo o suporte. Eles criaram um grupo no WhatsApp, onde tem informações diárias, dão atualização bem dinâmica e ágil para os brasileiros. Eu espero que na próxima semana a gente consiga esse voo de repatriação. Um desejo também compartilhado pela avó do rapaz. Eu não estou aguentando mais, a família toda está desesperada. Traga meu neto, traga os outros também. Uma amizade de mais de 30 anos. Sobre duas rodas, Flávio e Vanderlei já rodaram mais de 50 mil quilômetros. No início de maio, os dois saíram juntos para uma aventura ousada. Percorrer mais de 15 mil quilômetros rumo ao Texas, nos Estados Unidos. Após oito dias de viagem, quando já estavam no norte do Chile, a dupla tomou conhecimento do fechamento das fronteiras e resolveu retornar para o Brasil. E no caminho de volta, um acidente aconteceu. Quando eu entrei numa outra curva, que pegaria uma reta descida, dei de cara com a moto estraçalhada na contramão. E aí eu fiquei apavorado. A hora que eu olhei para cima, ele estava uns 40 metros para cima, no acostamento do lado esquerdo. Ele estava sem sentidos, mas respirando, respirando, eu gritando com ele, batendo no rosto dele, desesperado. Eu gritando, não me deixa, não me deixa, velho, pelo amor de Deus. Véio era como o Wanderlei. Era conhecido pelos amigos que dividiam com ele a paixão por motos. Você conseguiu saber o que aconteceu? Como é que foi esse acidente? Não se sobe a cordilheira depois das 5 da tarde. Eu não sabia, a gente não sabia. A temperatura baixa muito e perde oxigenação cérebro. A pessoa apaga. Depois de alguns dias no hospital, Véio morreu. O corpo foi cremado na última quinta-feira. Flávio aguarda o final da quarentena para voltar ao Brasil. Por toda a América Latina, diversos grupos de botoqueiros brasileiros relatam as dificuldades. A gente está aqui em Colom, no Panamá, acampando aqui debaixo desse teto. 14 dias, saída só para ir até o mercado ou a farmácia. Nós estamos aqui em Porto Rio Tranquilo, no Chile. Estamos aqui já há quase uma semana, nessa cabana. O pessoal não está nos recebendo bem. A cidade está toda parada, não tem movimento nenhum. A cidade, a gente não achou luva, a gente não achou gel, a gente não achou máscara. Viviane e Talita não se conheciam antes de enfrentar o mesmo problema. O voo de volta para casa foi remarcado três vezes pela mesma companhia aérea. Enquanto aguardam uma definição, as jovens estão hospedadas em um hotel, que está sendo pago com o restante do dinheiro que elas ainda têm. Em nota enviada à nossa produção, a companhia aérea diz que não está medindo esforços para repatriar seus passageiros. Afirma ainda que, no caso do voo entre Joanesburgo e São Paulo, teve como critério dar prioridade às pessoas em estado mais crítico, como idosos, crianças e gestantes. Em entrevista coletiva nesta semana, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deu um panorama do número de brasileiros que permanecem fora do país. Nós identificamos cerca de 16 mil casos, já conseguimos ajudar na repatriação de 10 mil. E tem brasileiro que, mesmo sem poder voltar para casa, vem encarando a situação numa boa. Foi o que eu entendi, o que a placa estava falando para fazer. Com esse bom humor, o gaúcho Gustavo Gloome vem divertindo muita gente nas redes sociais. Para evitar uma depressão, ele largou a profissão de vendedor e resolveu fazer uma grande viagem com as economias que tinha. Era um sonho que eu tinha há anos, né, de fazer essa viagem. Eu sempre fui um cara muito curioso e meio metido aventureiro, né. Na estrada, há pouco mais de 60 dias, ele teve que dar um tempo na viagem. Me abriguei aqui ao lado de duas lagoas, no meio da natureza. Então eu tenho a liberdade de caminhar de um lado para o outro e fico pescando e inventando história aqui. Aí, a segunda vez que eu saio para pescar e o resultado é qual? É peixe, né, rapaz? Porque comigo o sistema é bruto, eu sei das coisas. Para poder comer uma comida diferente e tomar um banho quente, Gustavo conta com a colaboração do único vizinho que existe no local. Ele trabalha numa propriedade que tem na frente, onde eu estou. É a única pessoa que tem aqui por perto. Gustavo quer continuar na estrada quando tudo voltar ao normal. Não adianta eu ficar bravo, né? Então eu faço os vídeos dando risada, daí eu mostro desatolando o carro e daí assim eu vou indo, né? Tchau, tchau.